Descompromissada Calma, cara, para tudo Mas queria saber, você está muito mais linda hoje Obrigada, Emílio Olha, eu realmente estou me sentindo ótima, sabia? Bom, e isso tem a ver com o que? Eu posso saber? Claro, ó, é porque agora eu estou bebendo isso aqui, ó Beauty Drink Eu estou sentindo a diferença na minha pele, olha só Nos meus cabelos, no meu humor Nem estou chorando hoje Esse produto aqui, gente, é muito inovador É verdade E você sabe que o grande segredo está aqui nessa tampa, não é? Ó É a tampa É isso aí, ó Você faz assim, ó Sabe o que você faz? Você bate Isso aqui Agita E está pronto para beber, entendeu? Aí, ó Prepara tudo fresquinho na hora, gente, para você consumir Por isso não tem conservantes E nessa tampa aqui, dosadora, que ficam preservadas as vitaminas Os extratos de frutas orgânicos e os minerais, não é isso, Sabrina? Isso mesmo E o melhor, além de ser uma delícia, não tem açúcar e não engorda, meninas Esse aqui é meu anti-stress E são oito versões Cada uma para uma necessidade diferente É muito legal E ainda tem beauty candy As deliciosas jujubas da beleza que eu adoro E as barrinhas cereais beauty bar Esse mesmo, o jeito de ficar bonito, gente, comendo, gostoso É isso aí, é isso aí É verdade O jeito mais gostoso de ficar bonita, não é, Sabrina? É o jeito mais gostoso de ficar bonito Vamos aqui, vamos aqui ao nosso set Vamos Bonito o negócio aqui